Pra você faço poemas com prazer e filho Como quem costura uma roupa de domingo Você escrevo versos com mãos de fada Como quem toca uma arpa afinada Pra você jogo a palavra doce que convida Como quem tece uma rede colorida Por você apago a noite que ficou presente Como quem aposta na lua seguinte Sem você relembro cena sempre incomovida Como quem ouve uma canção antiga Você necessita uma espera de santo Como quem aprende a falar esperando Pra você benzovinho e égua taça Como quem celebra missa em ação de graça Pra você benzovinho e égua taça Como quem celebra missa em ação de graça Ai, 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 ai Apoio 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 Legenda Adriana Zanotto